Desde o primeiro momento que eu cheguei me apresentando como rainha, todos eles me abraçaram, ficaram super felizes, né? E eu também me sinto grata por estar lá e representando a bateria, que é a não existe mais quente. Não existe. Não existe. E é isso. Mas a tua temperatura tá... para e passo com essa bateria, né? Porque você tá a mil, né? Tá? É uma agitação total, né? A minha vida sempre foi agitada. Sim. E ficou mais agitada também depois que eu tive meus dois filhos, né? Mas agora, com o carnaval, gente, eu não paro.